Pessoal, boa noite. André Janones falando com vocês aqui diretamente de Brasília. Hoje é um dia que a gente trabalhou bastante, fomos atrás de muitas informações sobre o auxílio. Estou com um documento protocolado na Justiça Federal para obrigar a Caixa a antecipar, antecipar não, porque já passou da hora, pagar imediatamente a segunda parcela do auxílio. Acredito que a semana que vem a gente já bater o calendário desse pagamento, mas nossa preocupação maior aqui agora é com as pessoas que ainda não receberam a primeira parcela e hoje, como eu prometi para vocês, eu encaminhei e fui atrás de buscar as respostas, tanto em relação à Caixa quanto ao Ministério da Cidadania. Eu tenho algumas para passar aqui para vocês, atualizando aí sobre o que aconteceu nessa quinta-feira, dia 30 de abril. Vamos lá, então. Primeiro, em relação às pessoas que estão com status como inconclusivo. O que é inconclusivo? Inconclusivo, falando de uma maneira popular para todo mundo entender, uma análise inconclusiva é a Caixa dizendo o seguinte para você, olha, eu não consigo garantir para você o pagamento do auxílio agora, não ficou claro que você tem o direito, mas também não ficou claro que você não tem. Então é a Caixa dizendo que não sabe se você tem ou se você não tem o direito. Isso é o que significa dizer que o seu status está lá como inconclusivo no aplicativo do auxílio emergencial. Beleza? Então, a gente buscou a resposta em relação aos inconclusivos. O que foi a resposta que nós obtivemos? Eu peço que vocês prestem bastante atenção para a gente não precisar ficar repetindo a mesma dúvida aqui, a mesma resposta para a mesma dúvida. Você que está assistindo aqui a live agora, que está inconclusivo, você vai ter que refazer o seu cadastro. Então você vai entrar no aplicativo do auxílio emergencial e vai se recadastrar novamente. Primeira informação, a Caixa anunciou isso de forma oficial, são 13 milhões de brasileiros que terão que refazer o cadastro. Segunda informação, para os inconclusivos e para as pessoas que tiveram o benefício negado também. A partir da semana que vem, segundo o Ministério da Cidadania, será colocado no ar um site, um novo site, ainda não tem o endereço desse site. Não cliquem em links, porque tem muito golpista aí, estelionatário roubando dinheiro do povo. Mas a semana que vem vai ter um site no ar e através desse site você vai conseguir saber o que você tem que corrigir para sair do inconclusivo. E quem tiver o benefício negado, através desse site, ele vai saber por que o benefício foi negado. O site vai informar o porquê o auxílio foi negado, tá bom? Então, se você está inconclusivo, você tem que refazer o cadastro, é a primeira orientação. E a segunda orientação, informação, melhor dizendo, é que os inconclusivos quanto os que tiveram o benefício negado, a partir da semana que vem, segundo o Ministério da Cidadania, eles vão colocar no ar um site, através desse site você vai entrar, cadastrar o seu CPF e saber por que que você está como inconclusivo ou por que que o seu benefício foi negado, ok? Mais uma informação, mais uma novidade para vocês, que para mim é a principal aqui dessa live. Prestem bem atenção. Olha, é muito estranho, né? Eu vou dar duas informações aqui. O despreparo do Ministro da Cidadania é algo assustador. Eu nunca vi um ministro mais despreparado para o cargo do que o atual Ministro da Cidadania. Dá vergonha de ver. Ele não sabe o que que ele está falando. Ele não sabe o que que ele está fazendo lá. Ele não tem noção do que está acontecendo. Se eu fosse um pouco menos educado, eu falaria que ele é burro. Mas a gente prefere falar do despreparo do ministro. Muita gente aí nas redes sociais está escrevendo isso. Está falando que é burro. Mas vamos lá. O ministro, ele fala uma coisa e toda hora ele volta atrás. Ele está perdido. Está igual cego em tiroteio. Hoje ele falou em uma entrevista ao vivo para todo o Brasil que quem tiver problema, que tiver colocado o CPF errado, tiver algum problema no cadastro, é só ligar no 111 que resolve o problema. Não sabe o que que é o 111. Pelo jeito, ele até agora não entendeu para que que serve o 111. Ele acha que tem uma pessoa lá para atender cada um que ligar. Não tem. Então, a informação que eu quero dizer aqui, que é a principal de hoje, é a seguinte. Segundo o ministro da Cidadania, na noite de hoje, todo mundo que se inscreveu vai ter a resposta se foi aprovado ou não. Mas não vai saber dessa resposta ainda, porque essa resposta vai estar com a Caixa. E a Caixa vai divulgar até o final da semana. Ok? Então, preste bem atenção. Segundo o Ministério da Cidadania, Hoje à noite, a Dataprev, que é uma empresa do governo que faz o cadastramento para dizer se você vai ou não vai ser aprovado. Hoje à noite ainda, a Dataprev vai informar a Caixa o resultado de todo mundo. Você vai poder acessar esse resultado até o final da semana. No máximo, até domingo. De amanhã, sexta-feira, 1º de maio, até domingo, dia 3 de maio. Ok? Então, segundo a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania, vou repetir. Ainda na noite de hoje, a Caixa vai saber o resultado de todo mundo que se inscreveu e não teve a resposta ainda. E a Caixa vai informar através do aplicativo, através do... Pronto. Conexão reestabelecida. Teve uma pequena queda aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma recapitulação rápida aqui, pessoal, sobre o que eu falei. Deixa eu resumir aqui para não ficar muito longo. Primeira informação que eu passei é que até o final de semana, todas as pessoas que se inscreveram e não obtiveram resposta ainda, vão obter a resposta, ok? Hoje ainda, a Caixa vai ser informada do resultado de todo mundo pela Dataprev, que é a empresa do governo que faz a análise para ver quem não tem, quem não tem direito. Vamos ao que interessa. Você que está me assistindo, você que se inscreveu e não teve a resposta ainda, você vai saber quando? Até domingo. Vou repetir. Todo mundo que se inscreveu, segundo a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania, todo mundo que se inscreveu e até agora está esperando para saber se foi ou não aprovado, vai obter essa resposta de amanhã, sexta-feira, até domingo. Até domingo, segundo a Caixa, 100% de quem se inscreveu vai ter a resposta. Segunda informação relevante, todo mundo que deu dados inconclusivos, são mais de 13 milhões de brasileiros, devem se inscrever novamente a partir de amanhã. Então, quem se inscreveu e deu dado inconclusivo é para se inscrever novamente. Essa é a segunda informação. E a terceira informação é que a partir da semana que vem, o Ministério da Cidadania informa que estará no ar um site através do qual as pessoas vão saber por que o dado dela, a inscrição dela deu inconclusiva e também vai saber por que foi negado. Então, se você teve seu auxílio negado, a partir da semana que vem, segundo o Ministério da Cidadania, vai ter um site, você vai entrar, digitar o seu CPF e eles vão te explicar por que o seu benefício foi negado. Está inconclusivo? Não dá a resposta? A partir da semana que vem vai ter um site que você vai entrar, colocar o CPF e o site vai informar. Olha, está inconclusivo porque faltou isso, faltou aquilo, corrija lá. Beleza? Essas são as informações deles. Se prepara o absoluto, e aí a gente ainda tem que ficar vendo baba-ovo, batendo palma e parabenizando o ministro, falando, ah, está dando dinheiro para o povo, ninguém está dando dinheiro para ninguém, isso é seu dinheiro, é dinheiro dos seus impostos. E, ah, nós vamos pagar porque o presidente mandou pagar todo mundo que tem direito. Não, não é que o presidente mandou pagar ninguém que tem direito, nem mandou deixar de pagar que não tem direito, não. Vai pagar porque é seu dinheiro, porque é os seus impostos que estão lá e a lei manda pagar. Só isso, não tem que agradecer ninguém, não tem que agradecer presidente, não tem que agradecer ministro, não tem que agradecer a mim, porque eu estou fazendo só o meu trabalho aqui como deputado. Isso aqui é dinheiro de vocês, a gente tem que conscientizar, colocar isso na cabeça, que não tem que agradecer ninguém, nós só estamos aqui em Brasília trabalhando, tá bom? Então, essas são as informações principais. Outra coisa, tem muita gente que está dando erro porque mais de uma pessoa da família cadastrou aquela família. Então, o pai cadastrou os filhos, a mãe cadastrou os filhos. Aí, o que está voltando o resultado inconclusivo? É a Caixa dizendo, olha, eu não tenho como dizer se o direito é do pai ou da mãe. Aí, você vai ter que refazer o seu cadastro para explicar essa situação, ok? Então, quem está inconclusivo, a maioria dos casos, é porque mais de um membro daquela família cadastrou aquela família, ok? Também é um erro muito comum, alterou a composição ali, não terminou de cadastrar o filho, também é outro erro que a gente está encontrando. Então, se deu inconclusivo por esse motivo, porque mais de uma pessoa cadastrou aquela família, a gente pede que na hora de recadastrar, só uma pessoa faça esse recadastramento, ok? Então, para finalizar, resumindo aqui de forma rápida, a gente teve uma queda aqui na conexão. As três informações mais importantes do dia de hoje. Primeiro, 13 milhões de brasileiros que tiveram como resultado inconclusivo vão ter que se recadastrar. Então, entra lá, faz seu cadastro novamente. Segunda informação, a partir da semana que vem vai ter um site no ar, aonde quem está inconclusivo vai saber por que que está inconclusivo, e quem teve o benefício negado vai saber por que que teve o benefício negado. Terceira e mais importante das informações, na noite de hoje, a data breve, que é a empresa do governo que faz a análise para saber quem tem e quem não tem direito, que cruza os dados, vai mandar essas informações para a Caixa Econômica Federal, e a Caixa vai ter de quinta até domingo para divulgar. Então, todos vocês que estão me assistindo e que não tiveram ainda o resultado, se vocês foram ou não aprovados, até domingo vocês terão os resultados, tá bom? A instabilidade do aplicativo, eu fiz o passo a passo ensinando como resolver. Para quem não funcionou, a recomendação é ficar tentando. A Caixa fala isso, que o aplicativo é instável, ele cai e volta toda hora. É brincar com a cara das pessoas. Tem um colega que disse uma frase que eu concordo com ele, o auxílio emergencial virou auxílio humilhação. Humilhação que está fazendo com o povo brasileiro, uma falta de vergonha na cara da Caixa lá dentro daquele banco lá, pelo menos da direção nacional, está faltando vergonha na cara e gente competente e preparada. E eu ainda tenho que ficar vendo Baba Ova, aplaudir, parabenizar e ajoelhar, falar graças ao ministro, graças à Caixa, graças ao presidente, graças ao deputado, graças a ninguém, graças a Deus e a vocês, porque é dinheiro dos impostos de vocês. Tem que ter muita paciência para ver gente puxar saco de político no momento desse, com o país passando fome. Aí ainda vai lá dar entrevista lá na TV, lá no Datena, o ministro. Aí ele fica lá, parabéns ao ministro, parabéns à Caixa pelo brilhante trabalho. Ministro, você está bem demais. É sair do estúdio, pôr a cara na rua e ver o povo passando fome, reclamando da pouca vergonha que a Caixa está fazendo com a cara do povo brasileiro, parar de Baba Ova, de aplaudir e cobrar. Porque esse país só vai para frente a hora que parar essa palhaçada, ficar puxando saco de direita, de esquerda, não sei mais de quem, e a gente começar a olhar para o trabalhador que trabalha, que tem que colocar comida na mesa, tá bom? Eu vou continuar trabalhando aqui, pessoal. Não vou para Minas esse final de semana também, não vou para Minas Gerais. Enquanto não resolver essa questão do auxílio aí, eu vou ficar aqui em Brasília e vou continuar cobrando. Ah, outra informação relevante, a Caixa vai ficar aberta sábado, tá bom? A Caixa vai ficar aberta sábado para resolver problemas relacionados ao auxílio emergencial. Uma coisa muito comum também, pessoas estão colocando o CPF errado lá na hora de... CPF não, o dígito da conta na hora de informar o número da conta, esse tipo de correção só presencialmente lá na Caixa Econômica Federal, por isso eles vão ficar abertos no sábado também, só para atender questões relacionadas ao auxílio emergencial. Mas a nossa recomendação é sempre só ir na Caixa em último caso, só aquilo que não tem jeito mesmo de resolver aqui de forma digital, pelo aplicativo, pelo site e aquilo que resolva ir lá. Porque tem coisa que não resolve aqui, mas vai lá também não adianta, tem que continuar a gente brigando aqui para resolver, tá bom? Vou continuar na batalha aqui, sempre que eu tiver mais informações, eu volto a vivo com vocês. Um abraço, Deus abençoe para a gente ficar livre desse pesadelo logo e voltar à nossa vida ao normal. Então, vamos lá.